Muitas lojas acabam desconsiderando ou não dando a devida atenção para os clientes que já compraram dela. Eu percebo que as lojas, principalmente as pequenas que estão começando, elas focam grande energia em conquistar novos clientes, né? Que, claro, você precisa realmente focar energia nisso. Mas aí quando aquele cliente compra, eles não dão uma grande atenção para fazer esse cliente recomprar. Eles consideram que esse cliente que comprou, quando ele quiser ele compra de novo. E eu vou continuar focando somente em trazer novos clientes. Você, claro, sempre vai ter que focar em trazer novos clientes, mas você também tem que dedicar grande energia para fazer os clientes que já compraram de você a comprar novamente. Esses clientes que já compraram é um cliente que você já tem ali, você já tem o contato dele, é um cliente que você consegue acessar facilmente, você não tem um custo quase nenhum para poder acessar esse cliente. Então esse cliente quando compra a segunda, terceira, quarta vez de você, ele está te dando muito mais lucro. Porque o custo que você teve para adquirir ele da primeira vez já foi pago e agora as próximas vendas praticamente você não tem custo algum na aquisição. Porque ele é um cliente que faz parte da sua lista. Então você focar em ações, fidelização, criar programa de fidelidade, programa de recompensa, de pontuação para incentivar esse cliente a comprar com frequência de você, para incentivar esse cliente a comprar cada vez mais de você, é algo que você consegue fazer com baixo investimento ou com quase nenhum investimento e que gera muito, muito resultado também nas suas ações de vendas no seu e-commerce, beleza?